Olá, eu sou Djalinda Ferreira, eu sou apaixonada com artesanato, mas se tem uma coisa que eu gosto demais da conta é fazer receita saudável no meu fogão a lenha que não dá fumaça. Quando eu comecei o canal aqui no YouTube, eu comecei fazendo receitas saudáveis, aí a vida leva a gente por outros caminhos e acaba que eu fiquei fazendo os artesanatos, mas é o meu grande sonho ainda voltar a gravar vídeos de receitas, conciliar as duas coisas, o artesanato e as receitas. Quem vê os meus vídeos que eu gravei receitas e cozinhada no fogão a lenha, me pergunta se é fácil limpar esse fogão, porque ele não é um fogão comum, igual os outros fogão a lenha. Esse aqui dentro de casa não dá fumaça nenhuma, só lá pela chaminé que sai fumaça e é pouco também. Hoje eu vou gravar o vídeo mostrando como é que é feita a limpeza desse fogão. Vem comigo! Olha que bonito esse fogão, não em fumaça. Está vendo? Olha onde a gente coloca a lenha, vou mostrar aqui para vocês o espaço que coloca a lenha. Olha o tamanho aqui, está vendo? Agora é um modelo novo, isso aqui é até quadrado, porque o meu é antigo, o meu tem mais de 10 anos, aí gasta pouca lenha, não é igual ao fogão a lenha convencional. Então, aí a gente pode cozinhar aqui assim. Pera aí gente, vou mostrar. Aqui é a chaminé, a fumaça sai por aqui e ainda o meu, eu escolhi ter serpentina. Quando é época de frio, é bom demais dar conta de tomar banho de serpentina. Tem é da roça que entende essas coisas, tem gente que nem sabe o que é isso. Serpentina é o que? Que a água fria vem aqui, sobe a água quente, para quem não sabe, e aí a água quente vai lá para o meu chuveiro. Nem gasta energia, a gente faz um monte de gostosura e ainda toma banho sem gastar energia. E esse daqui é o modelo com forno. Olha só, aí pode escolher se quer porta de vidro, de aço ou de ferro. O meu era de aço, aí agora troquei para porta de ferro. Olha só, cabe duas bandejas pequenas aqui, duas embaixo, ou então duas grandes assim. Bom demais dar conta desse fogão. Eu sou apaixonada com ele, fogão para mim e nem para casa de boa. Então, vamos à limpeza. Antes da limpeza, a gente pode cozinhar aqui assim, que não vai sujar a panela em nada. Ou então, para quem quiser, isso aqui fica muito quente, para quem quiser cozinhar mais rápido às vezes, é só tirar isso aqui. Aqui, eu tinha também uma chapa lisinha, agora eu troquei, que na hora que eu estou com pressa, eu tiro aqui. Vamos começar a limpar, olha só. Aí a gente põe essa sujeira toda aqui dentro, que depois a gente tira ela para baixo. mais fácil. Tem muitos dias que eu não limpo, gente, está bem sujinho, tá? Vem aqui menino, chega perto, olha. Vocês podem usar assim uma espátula para limpar. Eu vou usar uma espátula e um pincel. Está vendo? Ele é diferente do fogão à lenha convencional. Limpa assim também, olha. Isso aqui não é todas as vezes que a gente cozinha que tem que limpar não, gente. É tipo assim, se você cozinhar todos os dias, aí depende, vocês vão olhando quando é que precisa, se é uma vez por semana, se é de 15 em 15 dias. Mas eu, como só posso cozinhar no fim de semana, então eu até que demoro para precisar de limpar. Dessa vez, eu deixei de limpar sujeira, olha. Mesmo assim, ele não deu fumaça. Está suja aqui, olha. Não vou caprichar muito na limpeza aqui não, porque eu estou gravando, né? Mas quando a gente não está gravando, capricha aí, deixa bem limpenho mesmo. Gente, vou até pôr isso aqui no mute para vocês não escutarem o barulho chato, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chega aqui perto, menino. Menino é meu marido, viu, gente? Eu chamo todo mundo de menino. Olha só, tem um urvão aqui, aí vocês fazem assim, cutuca que eles têm para baixo para limpar. Vamos passar isso aqui, olha. Gente, meu fogão está sujo demais, senão que o seu Ronaldo vê esse trem aqui, ele vai até me xingar que eu não limpo o fogão, hein? Agora, com a ajuda de um pincel, a gente acaba de limpar aqui. Eu estou até admirada que ele ainda não deu fumaça com esse tanto de sujeira dentro dele. Aí, gente, olha, aqui tem um esconderijo secreto que a gente tem que limpar também, olha. Puxa esse negócio aqui para cá, não sei o nome desse negócio não. Então, olha, gente, o trem está sujo. Vamos passar aqui. Eu estou limpando isso aqui, hoje é sábado, amanhã é domingo, amanhã eu vou poder fazer um tanto de trem gostoso aqui. Aí, a gente volta com isso aqui para o lugar, olha, vem cá menino, mostra aqui de pertinho. Olha, gente, quando vocês forem, quem comprar esse fogão, olha, tem um lugarzinho aqui que a gente enfia de volta, olha. Coloquei errado, é o contrário, olha, vamos ver se eu acerto agora. Olha, foi, está vendo? Às vezes a gente nem vê que tem essa parte aqui para limpar. Vamos colocar a chapa aqui já mesmo. Gente, falar com vocês, eu gosto dessa vida de gata-barradeira também, tá? Vamos voltar com tudo aqui para o lugar. Essa parte aqui já está pronta. Eu vou tirar a cinta que ficou aqui, olha. Quando eu fiz o fogão, gente, eu mandei fazer, eu não vi outro fogão para fazer. Mas, quem faz agora já sabe, deixa até um espaço aqui assim, olha, que dá para a gente colocar uma bandeja, uma coisa assim para limpar, que é mais fácil. Mas é porque quando eu fiz, eu não sabia disso. Olha, você vê, tinha muita sujeira lá dentro e mesmo assim ele não estava dando fumaça. Isso aqui, gente, é a sujeira só do que estava lá em cima, porque a cinza mesmo da última vez que eu cozinhei, eu já tirei. Mas é pouquinho fina que dá também. Isso aqui diz que isso aqui é bom para adubar óxido também, tá? Não vou nem jogar fora não, vou colocar lá na outra garçola. Agora tem uma outra parte aqui que não está, olha. Vou colocar isso aqui até na lixeira. Vai sujando o chão, estou fazendo bagunça. Então, quando vocês forem limpar, vocês levem isso aqui para alho que diz que não vai fazer bagunça. Ou então, antes de colocar aquela parte de cima, em vez de pôr na lixeira, põe na lixeira também que é melhor. Eu esqueci. Aí, alguém fala assim que preferiria aspirar, né? Gente, mas a gente não pode pôr tanto de fulige no aspirador não. Eu acho que estraga o aspirador. Aqui, a gente busca o que tiver aqui também, que a gente limpou lá em cima, que caiu aqui. Está muito sujo, gente, porque tem muito tempo que eu não limpo. Mas é muito tempo mesmo. A gente vai deixando para depois, depois, e depois nunca chega. Aí, é bom limpar assim uma vez por semana, que aí não vai dar tanta sujeira e é mais fácil para limpar. Aí, olha, rapidinho a gente limpa. Aí, você fala assim, mas dá muito trabalho. Ah, gente, mas o gosto de fazer comida no fogão além, o prazer que a gente tem, compensa o empate. Fica bonito mais da conta, né? Aí, agora, vou passar um paninho aqui e vou voltar para mostrar para vocês como é que está todo lindão. Já pronto para amanhã e cozinhar. Aí, olha, rapidinho. Isso aqui é porque eu estou gravando e mostrando, aí demora um pouquinho, né? Mas quando a gente vai limpar ele, que não tem que gravar nem nada, é rapidinho, gente. Isso, para quem gosta de um fogão além, isso não é problema. Fogão além, para mim, é lembrança da casa da minha avó. Eu gosto demais da conta. Vou voltar com essa aqui. Vou virar. Amanhã vai sair bem gostoso, hein? Hoje foi um vídeo diferente, né? Hoje foi um vídeo, ó, de gata borralheira. Bem diferente. Mas, como eu falei com vocês, é meu grande sonho voltar a cozinhar. Fazer as minhas receitas saudáveis. Receitas sem trigo, sem leite. Coisa gostosa e que faz bem para a saúde. É, se vocês quiserem que eu volte a gravar vídeos de receitas, deixa abaixo aí no comentário. Quem sabe vocês falam o que querem. Isso me anima e a gente dá um jeito, inventa um horário, acha jeito para voltar a gravar os vídeos de receitas. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!